Fala, pessoal! Aqui não para nunca, hein? Já tem o próximo entrevistado e mais outro. Gente, eu tô com o pessoal da Vega agora, muito legal! Tô com a Tuana, hein? E agora também tô com o César. Gente, que prazer e honra estar com vocês, já falo logo de gente de mão, porque já acompanho você nas redes sociais, acompanho a Vega também em tudo que ela faz. Então, eu queria saber quais são as responsabilidades de vocês, o que vocês fazem. Vocês poderão falar um pouquinho de vocês? Sim, por favor, Tuani, você primeiro. Olá, pessoal e seguidores da Oficina Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Tuani Castro, responsável pelo marketing da Vega. Estamos aqui na Autopar 2024 pra atender todos os amigos, mecânicos, parceiros e fornecedores também. Então, é um orgulho estar aqui. Já tô há seis anos na Vega, bastante tempo já. Já respiro o Vega há muito tempo e é uma satisfação estar participando aqui com vocês desse pote. Legal, bom, meu nome é César Costa, tô no mercado já há um tempinho, né? Tenho vários amigos, amigos também mecânicos, aplicadores, vendedores. Conheço bastante gente no mercado. Na Vega eu tô há oito anos junto com o Christian, que é o nosso CEO, né? E estamos aí, estamos aqui trabalhando, gostamos de participar das feiras. A Oficina Brasil é um parceiro nosso de muito tempo aí. E eu acho que a Oficina Brasil acaba levando o nome da Vega e o reconhecimento dos mecânicos pelos nossos produtos. Que é um produto fantástico, né? Vamos ser sinceros. Obrigado, obrigado. Não, em qualidade. Nossa, não tenho o que falar deles, né? De vocês, na verdade, que estão aqui na minha frente. E queria saber como vocês trabalham isso, né? A qualidade do produto de vocês. Poderia me falar um pouquinho disso? Eu falo isso porque eu uso o Vega no meu carro, então queria saber sobre isso. Gente, não posso falar isso ao vivo, mas... Eu uso. Não, é assim, a Vega é uma empresa com mais de 50 anos, fundada na Argentina, pelo seu Rafael, que é o pai do Christian. O Christian já é a segunda geração, né? É uma fábrica que fornece para as montadoras na Argentina. No Brasil também a gente tem parceria com algumas montadoras também, com marcas privadas. É uma empresa que tem todos os certificados que o setor de autopeças, o mercado de peças exige. E qualidade, a gente sempre fala isso até nos nossos logos, né, Tuani? Não escolha pelo preço, escolha pela qualidade. E a gente preserva muito a qualidade em todos os nossos produtos. É o diferencial da Vega, né? Isso é um resultado que até aparece na pesquisa sinal. Sim. Então, o Vega está lá sempre entre os primeiros. Então, isso é um desenvolvimento do trabalho de todos os colaboradores de engenharia, todos os processos. Eu falo que quem visita a Vega, depois vê que a qualidade é um encanto em cada detalhe. Onde vocês ficam, por favor? Então, Itajaí, Santa Catarina, né? O nosso centro de distribuição, parte de engenharia. E temos três polos industriais que ficam na Argentina. Então, no Brasil a Vega tem 23 anos de mercado. E fora, na Argentina, essa história do grupo tem 50 anos. Muito bom. Uma pergunta que eu faço para vocês é para saber como vocês enxergam a importância do reparador para a marca de vocês. Onde ele está localizado? Olha, a gente até contempla a mesma opinião, né? Para nós, o reparador, o mecânico, ele é o número um. Porque não adianta você ter um produto de qualidade se você não está próximo do mecânico. Não adianta você ter um produto diferenciado se você não conversa com os seus reparadores, com os aplicadores, com os mecânicos. Você precisa estar junto deles. E isso é um trabalho, a Tuani pode dar maiores detalhes. É o que a gente mais tem trabalhado nesses últimos anos. É estar próximo, estar dentro das oficinas. Esse é o nosso objetivo. Isso é bom, porque seria a minha próxima pergunta para ela. Como ela faz para estar próxima do reparador? Hoje, a Vega conta com 43 promotores em todo o território nacional. Então, os promotores, eles têm o foco de atender a ponta, que é o nosso amigo reparador. Então, por dia, são mais de 10 visitas de cada promotor. Então, tem o acompanhamento, eles verificam se tem catálogo, faz o material de PDV, a ação, leva os lançamentos. E, além disso, como incentivo, nós temos uma campanha para o reparador, que é a campanha Junte, Troque, Vega. Que é muito simples, é uma campanha de associados. Você tem alguma campanha que você tem de, vamos dizer, azul, de milhares? Campanha de milhagem. É uma campanha da Vega, que se chama Junte, Troque, que hoje nós temos, no total, 33 mil associados. A campanha está vigente, sim, está há quatro anos já no mercado. E a campanha é focada para o amigo reparador. Então, qual que é o nosso objetivo? É a troca completa dos filtros. Então, a cada 10 mil KMs rodado, tem que fazer a troca completa. Então, realizando a troca, guarda a tampinha da embalagem, o reparador. E cada tampinha vale uma pontuação. E nossos amigos promotores que estão aí na rua visitando, recolhe essas tampinhas, faz a contagem e troca por prêmios. Pode ser o que os prêmios? Ai, tem de televisão, máquina de café, tem bola, mochila, vale a iFood, tudo. É livre. Você escolhe e vai pontuando. Você escolhe o que você quer. É muito bom. É muito legal. Ou até mesmo a fachada da loja. Às vezes quer trocar pela fachada, quer fazer os uniformes. Até isso vai ter. Até isso também. Gente, depois de não querer ver umas, viu? Os pontos, os pontos vão valendo um cashback, um dinheiro. E depois ele faz o que ele quer. E além desse trabalho do nosso promotor, nós também contamos com cinco técnicos que estão fazendo palestras, tirando dúvida, homologações. Ou seja, também é um trabalho, é uma rotina diária de estar dentro das oficinas, dentro das locadoras, dentro das... De toda a empresa que mexe com a manutenção, os nossos cinco técnicos estão visitando, dando treinamento, orientação, tirando dúvidas de produto. Esse é o nosso foco, né? Muito bom. Você falou de treinamento agora. Como é que funciona o treinamento da Vega? Onde vocês estão? Como eu consigo treinamento? Tem algum portal? Se estão presencial? Como é que funciona? Por favor. No próprio site da Vega, nós temos lá no menu uma parte de treinamento que pode ser solicitado direto, tá? E vem para a nossa caixa de entrada e eu faço o direcionamento para o técnico e o representante da região. Mas além disso, a nossa comunicação sempre é muito aberta com os clientes. Então, o Instagram da Vega, eu mesma respondo todas as mensagens, faço questão disso. Nós não temos uma agência cuidando, então eu quero contato direto. É eu que converso com um amigo reparador e ele pode solicitar e nós realizamos o agendamento. Pode falar assim, Tulane, eu não tenho 40 pessoas para fazer uma palestra. Não importa. Se estiver lá na oficina, separo os cinco mecânicos, o meu técnico vai estar lá à disposição para levar a informação. Nossa, eu sou muito proativo de estar presente na oficina mecânica. E a gente tem a opção presencial, oficina, oficina, grupos de maiores que a gente sempre vai alocar um espaço. A gente também tem o treinamento online e também visitas ao nosso centro de distribuição em Itajaí. O treinamento online eu consigo achar onde? O treinamento online a gente marca, manda o link, a plataforma que ele deseja utilizar e o técnico fala com ele. Gente, que genial, muito bom isso. Inclusive agora, em dezembro, a gente inaugurou o nosso novo auditório em Itajaí. Capacidade para 60 pessoas, estilo cinema, todo moderno. Uma oficina modelo que a gente simula, faz treinamentos de troca de óleo, de filtro de ar, filtro de cabine, filtro de câmbio, todo tipo de filtro. Então assim, quando os mecânicos vão ao nosso centro de distribuição, tem uma oficina modelo para ser treinado, um auditório para fazer a apresentação, para ouvir todos os detalhes da Vega. Gente, eu não sabia. Não, agora eu estou falando sério mesmo. Vocês têm uma oficina modelo na fábrica de vocês. Modelo. Gente, é muito top. Por que não me chamou ainda? Está convidado. Era para convidar agora, pessoalmente. Boa. Vamos levar a oficina Brasil em Itajaí para fazer um... Sim, vamos lá. Gente, eu faço questão disso. Isso é verdade. Até para fazer um treinamento, porque vocês da oficina Brasil têm que saber como trocam um filtro. Então, vamos levar a equipe da oficina Brasil para fazer um treinamento. Vamos lá, vamos toda a minha equipe. Eu tenho uma equipe técnica também que gosta muito de ir para fazer os vídeos, para a gente colocar no nosso canal. Porque o reparador, ele quer conteúdo técnico. Sim. Eu visito a oficina mecânica toda semana, gente. Toda semana eu vou em oficina mecânica. E o que eles querem? Conteúdo. Ah, eles querem estar mais perto da fábrica. Ah, mais conteúdo de fabricante, mais palestras. Eles sempre falam isso. Até imagino que deve ser lotado a sua caixa de e-mail diferente a isso também. Então, eu quero muito fazer o quê? Vídeos técnicos para levar conteúdo para ele. E conteúdo de alguém que já entende do assunto, entende? É isso que ele quer. Então, eu faço questão de ir, de verdade. Vamos programar, então. O quanto antes? Semana que vem eu estou em São Paulo já. Mas é Itajaí, tá? É Itajaí. Nossa, esse treinamento é Itajaí. É só pegar o carro e ó. É só descer. É tranquilo. É essencial esse trabalho de vocês. Sim. Não, muito obrigado. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o mercado. O carro usado ou seminovo, ele teve uma crescente. A gente viu que o número de vendas aumentou bastante. E o movimento das oficinas também aumentou. Então, eu falo que é um mercado muito resiliente. O que vocês estão vendo sobre isso? O que vocês estão enxergando esse movimento também na venda de produtos de vocês? E como vocês estão enxergando o mercado? Olha, nos últimos... Esses oito anos que eu estou na Vega, a gente sempre vem fazendo crescimento de dois dígitos a cada ano em volume de vendas. E isso significa consumo de peça na ponta. Uma outra coisa que a Vega também trabalhou muito forte junto eu, a Tuanei, em marketing, é orientação para o mecânico, para o dono do carro, da importância da troca de cada filtro. Que o filtro de óleo, você vai proteger o motor, vai deixar o óleo limpinho. O filtro de ar do motor vai gerar uma economia de combustível e você vai proteger o motor também. O filtro de combustível, você vai proteger a injeção eletrônica, vai deixar também no que não passe impurezas para a injeção eletrônica e ter um custo de manutenção. E a gente sempre fala muito do filtro mais importante do veículo, que é o filtro do ar-condicionado, que é o filtro de cabine, que é o que protege a saúde dos passageiros, do motorista, de todos que estão no veículo. Então, a gente, para nós, o mercado está crescente. Nós estamos crescendo, temos uma novidade agora, a Tônia vai falar em detalhes, mas assim, está crescente. É o que você falou, o mercado de carro usado, ele aumentou. E a nossa função como fábrica é orientar a manutenção preventiva, a manutenção correta, para que o mercado sempre esteja nesse sentido de crescimento. É, como o César falou, né? A necessidade da troca completa dos filtros sempre foi uma comunicação da Vega, desde o começo, essa orientação. Então, a partir disso, a Vega está lançando 99 modelos de kit de troca completa. E essas embalagens são lindas, viu? Uma diferente da outra. Então, dentro da embalagem vai vir o filtro de ar, óleo, combustível e de cabine, que muitas vezes é esquecido de fazer a troca. Olha que lindo, gente! E eu não sei se você sabe, mas o ar externo, tá? O ar interno do seu veículo pode ser seis vezes mais poluído do que o ar externo, se você não faz a troca do filtro de cabine. Até o César, toda vez que vai pegar um aplicativo ou um táxi, ele faz questão de perguntar sobre essa troca desse filtro, porque ele fica o dia inteiro dentro do carro. Você faz a troca do filtro de cabine? Porque eu falo, ó, o carro tem que estar limpinho, né? E tem alguns carros que é tão prático, né? Menos de dez minutos, ele faz a troca. Olha isso, gente! E os mecânicos todos já têm esse sentido, né? De orientar o seu cliente a fazer a troca completa e a gente só reforça isso com os nossos amigos mecânicos. A Vega sempre me surpreende, cada dia mais, gente. É, e tem linhas de utilitários e linha leve. Em breve, novidades, né, César? Mais novidades. Mentira! É. Por que você não conta agora? Não. Ao vivo? Ah, temos a linha de ferramentas. Boa! Pra auxiliar o mecânico. Então, sabe aquele filtro de combustível, amigos mecânicos, que a presilha lá do combustível é difícil de tirar na hora da troca? Em menos de dez segundos, com a ferramenta da Vega de alicate, você tira. Nossa, eu não sabia. É um alicate pra só soltar o filtro de combustível e que também tá um sucesso de vendas. Também temos o saca-filtros, né? Tanto pra linha leve, linha de picapes e caminhão. A gente tá investindo, trouxemos uma... Como fosse uma raquete pra tirar o copo racor lá, que fica... O copo acrílico que fica nos filtros de combustível. É assim, a gente também, a visão da Vega é tudo que tá ligado ao segmento do filtro, ferramenta, acessórios, a gente quer trazer pro mercado. Muito legal. Pessoal, eu gostaria agora, por fim, que vocês deixassem uma mensagem pro reparador. Tá acabando, peço desculpa também, mas eu quero estender essa conversa com vocês lá no Jornal Oficina Brasil, lá na Paulista, beleza? Legal, legal. Com certeza. César, quer começar? Eu, olha assim, o que eu... Sempre eu, desse meu tempo de mercado de autopeças, já são mais de 40 anos, eu acho que sempre o principal decisor de marca, de qualidade de produto, é o reparador, é o mecânico. E todas as fábricas que têm essa decisão inteligente de estar próximo das oficinas, são fábricas que consolidam marcas e ganham mercado. E essa é a nossa missão, estar junto do mecânico, junto das oficinas, e cada vez mais ser mais parceiros e fortalecer a nossa marca. É um orgulho pra Vega estar aqui hoje, e também é um orgulho da Vega estar próximo do nosso amigo mecânico. Então, estamos participando de vários núcleos de associados, pra se aproximar ainda mais e ajudar. E além disso, é semana de Dia das Mães, amanhã no nosso stand, leve a sua mamãe e retire um brinde especial lá no stand da Vega, L94. Gente, é que eu não vou conseguir ir lá, mas eu já quero, hein? Eu trago. Ah, boa. Muito bom, gente. Pessoal, ó, use Vega, tá bom? É isso aí. E é isso, muito obrigado, viu, gente? Filtros e velas agora... Vega! Ah, boa. Tchau, pessoal, até mais. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.